Aqui, eu acabei de fazer a minha primeira venda, não sei se você consegue ver aí. Então, foram duas no valor de R$ 18,61, uma no valor de R$ 6,45 e outro boleto gerado no valor de R$ 49,90. Eu vou te ensinar a fazer a sua primeira venda em menos de 24 horas. Você vai aprender tudo, todo o passo a passo, toda a estratégia para você realizar a sua primeira venda sem investir nada. Eu vou te mostrar tudo na tela do meu computador, todo o passo a passo, toda a estratégia para que você possa estar aplicando aí na sua casa. Se você não é inscrito aqui no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque assim eu e você, nós estaremos ajudando tantas outras pessoas a realizar a sua primeira venda para que elas possam fazer a sua tão sonhada primeira venda como um afiliado, que é bom pra caramba. E lembrando também que eu vou deixar um curso de marketing digital aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se eu fosse cobrar por esse curso, eu ia cobrar no mínimo uns R$ 400,00, mas eu vou estar dando de presente para você, é um curso gratuito, é só você baixar esse material para você começar a ganhar dinheiro como um afiliado ao você trabalhar e você fazer não só a sua primeira venda, mas tantas outras vendas como um afiliado. Tudo que eu vou te mostrar, você pode começar a trabalhar como um afiliado utilizando o seu celular, não tem problema nenhum. Tudo que eu vou mostrar é na tela do meu computador, mas se aplica também ao celular. Todo passo a passo, toda estratégia, ela é bem simples. E pode ter certeza, se você não pular nenhuma parte, você vai conseguir fazer a sua primeira venda. Eu digo isso porque várias pessoas estão conseguindo fazer a sua primeira venda na Hotmart, na Monetize, na Eduz, com essa estratégia que eu vou mostrar para você, com esse passo a passo, com esse script que eu vou te passar agora. E você só precisa aplicar essa estratégia para você realizar a sua primeira venda. Beleza? Mas vamos para o conteúdo, vamos para o passo a passo, vamos para a tela do meu computador. Primeira coisa para você fazer, você precisa vir aqui no mercado de afiliação da Hotmart, e você vai pesquisar alguns produtos. Várias pessoas dizem para você ir para o nicho de culinária, para o nicho de emagrecimento, para o nicho de unha e para o nicho de maquiagem. Mas eu já vou um pouco para esses nichos diferentes. Por quê? Eu vou para o nicho de educação. Vários professores precisam de conteúdo para passar para os seus alunos. Então eu vou para o nicho de educação. Mais específico ainda, vou para o nicho de educação física. Por quê? Porque nós estamos próximos das Olimpíadas. Você sempre tem que estar atento qual é o evento que está acontecendo no mundo. No dia que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos próximos das Olimpíadas. E esse produto está vendendo para caramba, está vendendo muito bem. E eu vou te mostrar aqui toda a estratégia que eu fiz para realizar a primeira venda, que você vai fazer também para que você possa estar fazendo a sua primeira venda aí na Hotmart. Eu vou digitar aqui Paralimpíadas, porque como ele é das Olimpíadas e da Paralimpíadas, ele é bem legal. Aqui, ele aumentou a comissão agora. A comissão era R$18, mas agora está R$20. Foi até melhor para mim. Então você vai vir aqui, como tem as apostilas, ele tem alguns materiais de divulgação, ver links de divulgação aqui. Materiais de divulgação, ele disponibiliza também esses dois materiais aqui, porque isso aqui é um bônus que vem dentro desse conteúdo aqui. Então como é que nós vamos fazer? Eu posso estar modificando também essa imagem aqui, criando outra imagem além dessa aqui. Eu vim aqui no Canva, canva.com, canva.com. Eu vou criar uma imagem para mim, para que eu possa estar divulgando lá. Onde é que eu vou estar divulgando? Eu vou divulgar aqui em grupos de Facebook. Tem as pessoas que estão divulgando aqui, já estão divulgando esse produto aqui, maior evento esportivo e tal. Essa pessoa está vendendo também esse produto. Então várias pessoas estão vendendo este produto aqui. E é isso que você vai fazer. Você vai pegar a estratégia também que as pessoas estão utilizando e vai estar vendendo. Vai estar vendendo em grupos de educação física, em grupos de Facebook de educação física. E você pode estar criando também algum perfil, um Instagram de nicho também relacionados à educação física. Mas eu vou mudar. Eu não vou utilizar essa imagem daqui. Eu vou pegar a imagem que ele me disponibiliza. Vou copiar a imagem aqui. Copiar a imagem. Vou vir aqui no Canva. Eu vou colar. E eu vou fazer a minha imagem. Eu vou criar a minha imagem a partir do zero, para que eu possa estar fazendo a minha primeira venda. Eu vou pegar só os mascotes e o anjozinho lá de baixo. Eu não quero pegar no Google a imagem. Só para adiantar um pouquinho mais para você. Beleza. Fiz essa parte aqui. Vou duplicar essa daqui de novo. Aqui. O que eu estou fazendo para duplicar é Ctrl D. Certo? Ctrl D ele já duplica a imagem rapidamente. Para você não clicar com o botão direito e duplicar. Então vamos lá. Só vou cortar aqui e vou fazer uma imagem do zero. Beleza. Fiz essa aqui. Daqui a pouco eu ajeito isso aqui. Só ajeitar mais um pouquinho aqui. Amassa. E essa daqui também eu vou tirar. Eu vou esconder uma partezinha ali. Beleza. Fiz isso aqui. Vou colar aqui e vou colocar. Olimpíadas e Paralimpíadas. Tóquio 2021. Fiz isso aqui. Vou jogar a imagem aqui. Vou puxar esse maiorzinho. Vou deixar ele maiorzinho aqui. E vou deixar esse mascote também maiorzinho aqui. Esse mascote é da Paralimpíadas. E o outro é das Olimpíadas. Vou fazer isso aqui. Pronto. Fiz isso. Para eu esconder essa parte que está mais em azul aqui. Eu vou criar uma imagenzinha branca aqui. Eu vou colocar aqui só para esconder. Para não ficar feio. Fiz isso. Vou duplicar também esse aqui. Vou colar aqui. Para ficar melhorzinho. Pronto. Coloquei os dois. Fiz isso aqui. E eu vou editar a cor aqui. Vou colocar azul. E vou botar esse mascotezinho aqui no meio. E vou colocar aqui mais bônus. Eu vou botar aqui. Fiz uma imagem básica bem rápida. Você usa a sua criatividade aí. Para você fazer uma imagem bem legal. Uma imagem bem melhor do que essa. Fiz isso. Eu vou baixar. E eu vou compartilhar essa aqui no Facebook. Eu venho aqui nas informações do produto. Aqui nesse material você vai encontrar mais de 80 atividades para ser realizadas em sala de aula ou em casa. Abordando o tema das Olimpíadas e Paralimpíadas. Um excelente material. Volta a educação infantil e ensino fundamental. Eu vou divulgar isso aqui dentro lá do meu Facebook. Venho aqui no Facebook. E vou criar uma publicação aqui no Facebook. Com aquela imagem que eu fiz. E eu vou criar agora. Vou colar nesse material Paralimpíadas. Talquei o nome certo. E beleza. Para. Vou só ajeitar aqui. E daí eu fiz isso. Eu vou colocar aqui. Comenta. Eu quero. Todas as pessoas que comentarem eu quero. Eu vou mandar o meu link de afiliado. Aqui. Vou copiar esse link de afiliado aqui. E vou enviar lá para as pessoas. Para que elas possam estar comprando. E eu possa estar realizando a minha primeira venda. Então é desta forma. Você vai criar uma publicação aqui no Facebook. Cria publicação no Facebook normalmente. Você coloca. Comenta eu quero. E bota publicar. Você pode estar enviando este link aqui. Desse jeito aqui. Go.hotmart. Ou se você preferir. Você pode vir aqui no bit.ly. Bitly.com Pode baixar este programa no seu celular. Ou você utiliza no seu computador também. Você faz a sua conta. Mas aqui embaixo. Ele dá também a opção de você colar. Aqui. Eu vou colar aqui. Colei. E eu vou. E copio aqui. Copio. Este link. E este link. Ele já vai estar. Vai ser o mesmo link. Eu vou colocar. Vou clicar aqui. Para acessar a página de vendas. Para você ver. Ele vai vir. Ele vai ser redirecionado aqui. Para a página de vendas. E eu vou colar também. Este mesmo link. Que eu copiei. Copiei. E eu vou colar. Em outra aba. Aqui. Para que você possa estar vendo. Como o link já ficou. Mais diferente. Ficou um pouco. Mais bonito. Mais apresentável. Vai me levar para a mesma página. A página de vendas. Está igual. Então aqui está o meu código de afiliado. Tudo certinho. Quando as pessoas comentarem aqui. Eu envio o meu link de afiliado. Então. Agora é com você. Eu te dei todo o beabá. Para você realizar a sua primeira venda. Para você fazer a sua primeira venda. Como afiliado. Então comece agora. E faça a sua primeira venda. Como afiliado. Em menos de 24 horas. Siga todo esse contexto. Siga todo esse script. Que eu te passei. Porque assim você vai fazer a sua primeira venda. Você vai aplicar. Tudo que eu te mostrei. Na tela do meu computador. Para você fazer a sua primeira venda. Como afiliado. E é só correr para o abraço. Agora você tem tudo na mão. Você tem todo o beabá. Todo o processo. Toda a estratégia. E é só você aplicar. Só. Aplique. E comece a fazer dinheiro. Comece a ganhar dinheiro na internet. Como afiliado. Depois. Se você quiser investir em tráfego pago. Já que você está fazendo vendas através do orgânico. Como afiliado. Você pode investir no tráfego pago. Mas siga esse passo a passo. Esse processo aí. Para você fazer mais dinheiro ainda. Como afiliado. Lembrando que eu deixei um curso de marca digital gratuito. Está na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Que lá você vai aprender a fazer. Não só a sua primeira venda. Mas várias outras vendas como afiliado. Porque fazer a primeira venda. É muito bom. Mas vender todos os dias. É melhor ainda. Está certo? Valeu, valeu. Um abraço. E tchau.